Bom dia! É, minhas meninas? É, minhas meninas da mãe! Quero agradecer imensamente a corretora Zélia, Vivian, Breno e Luiz Antônio, que se sensibilizaram com a necessidade de ração das cachorrinhas que resgatei e doaram. Essa semana, nós temos ainda um restinho de ração aqui. Porém, na semana que vem, eu encomendarei o saco ou os sacos, quanto nós conseguirmos até lá e farei um vídeo. Um vídeo mostrando as rações. Pierre também participará do vídeo agradecendo a todos que doarem até lá. É certo? Lembrando que elas comem 30 quilos de ração por mês. Então, gente, qualquer valor ajuda. Para mim, qualquer valor tem o mesmo significado. Que você se importou, que você se sensibilizou, que você teve um gesto de ajuda. e ficarei grata da mesma forma. e bi foda. E ir para a gente de uma fórmula